E nós vamos concluir de todos os estudos, fizemos aqui a avaliação porque, como comentei para vocês, eu escrevi um capítulo de livros disso há não muito tempo e concluímos que o tipo de protocolo e via de administração do estradiol, estradiol é aquele hormônio que vai melhorar teu endometrio, vai fazer que ele cresça para respirar o embrião. O estradiol para preparo endometrial parece não interferir. Então, o tipo, a maneira que você como faz e a via de administração, seja patches, seja gel ou seja via oral, não interfere no resultado das transferências de embriões congelados. Isso foi uma avaliação da Cochrane em 2016, uma revisão de uma das entidades mais importantes, um avalia tudo para dizer, olha médico, você é essa linha que você precisa entender que é o melhor ou não. Depois, em 2016 também, aquele trabalho que falou que dose constante, ou seja, começar com uma dosagem e manter parece não alterar o resultado. Então, doutor, eu preciso ficar aumentando, diminuindo? Não, manter uma alta dosagem parece não alterar o resultado quando falamos de preparo do endometrio. E como conclusão nossa, devemos sempre considerar a preferência do paciente. Por quê? Doutor, eu não gosto de tomar comprimidos. Doutor, eu prefiro tomar um comprimido que é mais fácil do que passar um gel. Então, devemos entender também que diminuir as complicações para o paciente, diminuir as complicações do dia a dia do paciente vai facilitar, vai diminuir o nível do estresse. E sabemos que a preferência do paciente, o custo e a eficiência são o foco dos tratamentos para que vocês consigam engravidar. Então, entender a preferência de vocês, que o custo não seja o maior. Ai, doutor, mas minha preferência é aquele, não interessa se tem maior custo. Perfeito, mas se eu tenho que escolher e tenho dois produtos, no qual um terá maior custo e o mesmo resultado, vamos utilizar o que te beneficia. E ter um menor custo vai beneficiar o paciente. Então, paciente, preferência, custo e eficiência são o foco dos tratamentos de fertilidade hoje. Mas sempre focando no objetivo final, que é que vocês consigam uma gravidez. Então, isto é o que hoje nos fala de como preparar aquele endométrio, como preparar o ambiente para que teu embrião consiga engravidar. O que hoje nos fala de como preparar aquele endométrio,